Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como fazer um efeito fotografia, que pode ser num vídeo de viagem, num vídeo explicativo, entre outros. Primeira coisa, né, estamos com o Adobe aberto, vou mostrar pra vocês. A primeira coisa a fazer é marcar o ponto onde nós vamos tirar essa foto. Então eu já marquei o ponto porque eu já tirei a foto e trabalhei, que o objetivo é fazer o efeito e não mostrar como tira a foto. Então tirar a foto no Adobe é clicar nesse ícone, estão vendo aqui, ó, esse ícone, clicou nele e você tira a foto. Eu tirei a foto e trabalhei essa foto no software da Microsoft PowerPoint, estão vendo? Eu vou puxar exatamente nesse ponto onde eu tirei a foto, o início dela. Olha, vamos tirar, vou colocar essa foto bem no início aqui, onde eu marquei e onde eu tirei essa foto. Aí eu trabalhei ela no PowerPoint. Nós temos um som, o efeito sonoro é importante. O efeito sonoro eu peguei e vamos pôr, tá vendo? Duas marcas, clic e clac, é o efeito da foto. Vamos pôr bem no centro aqui, entre os dois, entre os dois cliques. Então tirar a foto, trabalhamos a foto, colocamos a foto na timeline. O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar em efeitos, nós lá estamos em efeito. Vamos clicar em controle de efeito. Marcamos aqui na timeline a foto. O que nós vamos fazer aqui? Olha, nós vamos mexer basicamente, basicamente não, vamos mexer em posição. Então nós vamos acionar o relógio posição. Vamos acionar o relógio escala e a rotação. Feito isso, nós vamos andar 15, uns 20, 25 frames. Então, 1, 5, 10, 15, 20, 25 frames. Que eu acho que é um ponto legal. Alterar a escala. Vamos pôr para 25 o tamanho dessa foto. Vamos ver se fica bom. Ficou legal. É a gosto, hein? Depende do teu projeto, você vai fazer uma medida. Vamos dar uma inclinação de menos 25 também, que acho que fica bom também. Uma inclinação de menos 25 e vamos mudar de posição. Posição, vou fazer o seguinte. Nós vamos aumentar essa tela, clicar e trazer mais ou menos aqui, que acho que está legal. Então, uma foto a gente já colocou. O que eu costumo fazer? Nesse, para essa brincadeira aqui, hein? Vamos esticar essa foto até o final. Essa é a ideia que eu estou mostrando para vocês. À medida que eu vou tirando a foto, eu vou acrescentando ela aqui em cima. Passou o limite, eu vou substituindo e trocando. Então, esse é o efeito. Eu estou posicionado já no ponto 2, para tirar a segunda foto. É a mesma coisa. Eu tirei já a foto desse local. Trabalhei essa foto. Vamos trazê-la para a timeline. Vamos posicionar até o final do vídeo. Vamos fazer exatamente o que a gente fez na primeira. Então, vocês lembram? Vamos acionar a rotação, vamos acionar a escala e vamos acionar a posição. Feito isso, vamos andar 25 frames. 5, 10, 15, 20, 25. 25 frames e vamos lá mexer nos nossos parâmetros. Que é a rotação, menos 25. Para inclinar da direita para a esquerda. Menos 25. Escava 25. Exatamente igual. Vamos dar dois cliques. Aumentar a tela aqui. Para levar na posição que você deseja. E aí, terceira, vou pôr na sequência. Terceira, quarta, quinta. Tem mais foto? Vou substituindo a primeira, a segunda e assim. Esse é um tipo de efeito. Vamos ver como ficou, turma? Vamos dar lá, Del. Vamos trazer para o início. Vamos pôr em tela maior. Vamos lá. Primeira foto, legal, né? O efeito fica bom. Vem a segunda foto aí. Segunda foto. Legal, ficou bacana. Turma, o vídeo é esse. Se gostaram, deixa um like no final. Faça inscrição no nosso canal, caso, se você não for inscrito. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.